Fala, meus amores! Olha só o que a gente veio trazer nesse vídeo hoje, que interessante. Três ações aí pra você que é iniciante, que pagam mais dividendos do que a taxa Selic, pessoal. Então, você que tá aí, já aproveita, dá aquele like no vídeo. A gente sabe que você vai dar o like, não custa nada, dois segundinhos. E esse conteúdo é muito importante pra você aí que é iniciante, tá bom, gente? Primeira ação, coloca aí na tela, Catochinho, é a Porto Seguro, gente. Coloca aí também a sigla da Porto Seguro pra gente, ela só tem final 3, tá bom, pessoal? Ela faz parte aí do novo mercado, líder de mercado aí de seguros, né, de automóveis e também residenciais. Hoje ela tem mais de 10 milhões de clientes, é isso que você ouviu, 10 milhões de clientes. E a Porto Seguro no ano de 2019, ela teve um lucro de 1.3 bi no ano de 2019. E o que é bom a gente avaliar, pessoal, pra quem tá iniciando, a gente sempre fala do setor perene, né, pessoal? O que é o setor perene? É aquele setor que todo mundo precisa. E hoje, seguro de automóvel, seguro residencial, todo mundo procura ter devido criminalidade, né, devido você ter um automóvel, de repente você não vai perder o valor do automóvel, você vai ter um seguro. Então, a Porto Seguro, que tem uma excelente governança, como eu falei anteriormente, é do novo mercado, é uma empresa considerada perene, tá bom, pessoal? Só que, um aspas importante aqui, você não deve investir numa ação somente pelo que ela paga de dividendos. A gente tem que entender como é que aquela ação tá indo e como é que ela tá respondendo durante ali os seus 5 anos, 3 anos e avaliar os resultados dela. E é por isso que eu trouxe aqui os resultados da Porto Seguro. Claro que eu trouxe a minha colinha, né, pessoal? Porque eu falo pra vocês de várias empresas e eu trouxe aqui pra você saber como foi a Porto Seguro agora o relatório que ela apresentou aí no segundo tri de 2020. Olha só, gente, ela teve bons resultados, né, acima do que a gente tinha de expectativa, a gente tá passando uma pandemia e mesmo assim a Porto Seguro trouxe bons resultados. O lucro dela cresceu 72% em relação ao ano anterior, né, olha só como cresceu, atingindo 657 mil, quer dizer, tem um lucro altíssimo e ela tinha no ano passado 502 milhões, então esse ano ela cresceu e tá com 657 milhões. E ela também tem um ROI, ela tem um ROI hoje de 35%, sendo que no segundo tri de 2019 ela tinha um ROI de 22%, ou seja, teve o aumento do retorno aí do patrimônio líquido, né, pessoal, o que é positivo para a empresa. O resultado financeiro foi um destaque positivo, pessoal, eu vou falar esse dado pra vocês, olha só, com expansão de 101,1% anual, atingindo 497,5 mil no segundo trimestre de 2020. Então a Porto Seguro veio com bons resultados, tá, gente? É uma empresa consolidada, é uma empresa com boa governança e, como eu falei, setor perene. Agora vamos falar um pouquinho dos dividendos, tá, gente? Nos últimos 12 meses, a Porto Seguro ela pagou 4,25% em média de dividend yield, sendo que nós estamos com a taxa Selic em 2, então ela pagou bons dividendos, pagou aí nos últimos 12 meses 4,25% e, além de tudo, é uma baita empresa, uma empresa que tá muito consolidada. E antes da gente falar da segunda ação pra você iniciante que paga mais dividendos do que a Selic, pessoal, muitos de vocês me perguntam, cara, aonde você investe? Eu acho fundamental, meu amor, principalmente você que é iniciante e até vocês que já estão investindo, terem segurança, onde investem, eu invisto na corretora Nova Futura, tá bom, pessoal? Tem quase 40 anos de mercado, vou deixar pra vocês um link aqui na descrição do vídeo, inclusive pra você, meu amor, que tá começando aí no mercado fracionário de ações, comprando menos ações, começando e tem que começar e tá certíssimo, você vai pagar por esse link centavos, centavos na taxa de corretagem para o mercado fracionário, tá bom, gente? E com bom atendimento. Vamos lá, a segunda ação que a gente vai falar hoje que paga mais dividendos que a Selic é a transmissão paulista. Catochinho, coloca a sigla pra gente aí, TRPL4. Pessoal, a transmissão paulista é uma companhia aí de energia elétrica, né? Que é um setor perene, a gente sempre fala das empresas defensivas mais resilientes na crise, que é o caso da transmissão paulista. A companhia é responsável cerca de 25% de toda a energia aí do Brasil, toda a transmissão de energia do país, gente. Ela é responsável aí pela transmissão consumida 60%, pessoal, 60% na região sudeste e quase 100% no estado de São Paulo. E ela está presente aí em 17 estados brasileiros, tá bom, pessoal? Isso é um resumo pra você saber aí sobre a transmissão paulista. E agora eu vou pegar o meu celular, né, gente, para falar dos resultados, porque também eu não tenho a memória tão grande. Mas olha só, lucro líquido, tá, gente, da transmissão paulista avançou 289,5% no segundo trimestre de 2020. Olha o tanto que avançou. Ante o segundo trimestre de 2019, tá, gente, então avançou bastante. Segundo dados do relatório, o montante passou de 236 milhões, que já é uma bela verba, diga-se de passagem, para 919,1 milhões. Então esse segundo trimestre de 2020 foi muito positivo em relação ao segundo trimestre de 2019. E vamos falar sobre os dividendos, que todo mundo gosta, coloca aí. Transmissão paulista pagou 6,20% nos últimos 12 meses, dando aquela famosa lambada na nossa taxa selic atual, que está em 2%. E agora a gente vai falar a nossa terceira ação aí, eu gosto muito, não é recomendação, que paga mais dividendos que a selic, que é o banco, o segundo maior banco de crédito privado que a gente tem no Brasil, que é o Banco Bradesco, é o Bradescão. O Bradesco, pessoal, ele tem os dois tipos de ação, tá, ele tá aí, ele tem BBDC4, a gente vai colocar para vocês aí na tela, então tem também o BBDC3. 4 são as ações preferenciais e BBDC3 são as ações ordinárias, tá, gente? A BBDC4 tem mais liquidez no mercado, porém a BBDC3 é muito boa também. Somando as ações totais do Bradesco, isso representa 10% aí do índice Ibovespa, então a gente vê que o banco representa e muito o nosso índice Ibovespa. Né, gente? Nessa pandemia sofreu bastante impacto, pra mim o Bradesco tá barato, tá, gente? É uma ação barata, eu estou colocando muito no meu carrinho, mas não é recomendação. O Bradesco, ele tem mais de 71 milhões de clientes, o Bradesco tem 99 mil funcionários e tem aproximadamente aí 4,6 mil agências, tá, gente? É um banco grande, um banco consolidado, um banco que tem muita estrutura e que recentemente o banco de Ip Morgan passou os clientes deles daqui, do Private, para o Banco Bradesco. E aí, pessoal, mais uma vez eu vou pegar o meu celular, a gente já comentou um pouquinho dos resultados do Banco Bradesco e todo mundo leu, ele teve uma queda, o que é natural, do lucro líquido, porque ele teve que se defender de possíveis calotes, todos os bancos fizeram isso, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, né? O Bradesco, ele apresentou no segundo TRI aí de 2020, põe na tela aí pra gente, Catoche, um lucro líquido recorrente de 3,8 bi, tá, gente? E na comparação ao ano passado, ele teve uma queda de 40,1%, naturalmente também por causa da pandemia, tá, pessoal? E mantém aí na tela, Catoche, o lucro líquido contábil foi de 3,5 bi, tá, gente? E frente a 6 bi, praticamente aí, que foram registrados no segundo trimestre de 2019. Então a gente teve um lucro líquido contábil que teve uma queda de 41,97%. Claro, pessoal, a gente tem a pandemia, os bancos têm medo de inadimplência e é nessa hora que os bancos têm que se proteger com o dinheiro deles. Claro, as pessoas não investem tanto, as pessoas começam, né, a apresentar inadimplência, então os bancos nesse momento sofreram, mas logo quando eles começarem a andar, eles vão decolar novamente, banco é setor perene, né, pessoal? Todo mundo precisa. Tá bom, gente? E falando de dividendos, que é o que todo mundo gosta, o Bradesco é uma dessas ações que pagou aí nos últimos 12 meses 8,77% de dividendos. Eu, por exemplo, tenho o Bradesco e pretendo levar ela aí para, né, a Previdência, para a minha aposentadoria, porque é uma excelente empresa na minha visão. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui com a gente aqui embaixo se você já investe em alguma dessas empresas, se você quer saber de outras empresas, a gente também traz aqui pra vocês, afinal, esse canal foi feito com muito carinho pra ajudar você a começar a investir. Eu quero voar, mas eu quero que você aí também voe, tá bom? Voa, Brasil! Acredito em você! Fiquem com Deus!